A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Cacaté Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Quando tudo ao meu redor está indo rápido demais, eu paro e me pergunto, o mundo é agitado ou será que é a minha mente? Quando estiver ocupado a ponto de se sentir constantemente perseguido, quando as preocupações tomarem sua mente, quando o futuro parecer sombrio e incerto, quando estiver magoado com algo que alguém falou, desacelere, mesmo que apenas por um momento. Traga toda a sua consciência para o momento presente e respire fundo. Amigo ouvinte, estas palavras são de um escritor sul-coreano, professor de zembudismo, muito conhecido, ele se chama Haimin Sunin. No ano de 2012, ele lançou uma obra que em português ficou traduzida como As coisas que você só vê quando desacelera. A obra chegou ao Brasil em 2017 e esse livro ficou em primeiro lugar na lista dos mais vendidos na Coreia do Sul durante 41 semanas e vendeu mais de 3 milhões de exemplares em 3 anos. O livro já foi traduzido para o chinês, o japonês, tailandês, francês, inglês e agora para a língua portuguesa. O professor Mark Williams, um dos mais conhecidos especialistas na área da psicologia clínica em diálogo com as práticas meditativas, sobretudo a prática da atenção plena, Em se referindo a essa obra, ele disse Um livro para os dias de hoje, repleto de verdades universais, lindamente escrito e ilustrado. Cada parágrafo possui a própria semente, que cria raízes para a sabedoria mais profunda e atemporal. Uma obra para se ter sempre à mão. E para falar sobre esse livro, trocar ideias, conversar conosco, nós convidamos uma amiga muito querida, Silvia Viana Saeed. Ela é fonoaudióloga, mestre em linguística e pós-graduada em docência e prática da meditação. Silvia, seja bem-vinda ao nosso programa, quero agradecer por você aceitar o nosso convite. É uma honra, é uma alegria muito grande. Suas palavras iniciais. Olá Henrique, olá queridos amigos ouvintes do programa Café Literário. A alegria e a honra são todas minhas. Muito grata pelo convite, pela oportunidade de participação nesse programa, sobretudo abordando esse livro tão especial, As Coisas Que Você Só Vê Quando Desacelera. Que nós possamos ter aqui hoje momentos felizes, de reflexões positivas. A mensagem do livro é uma mensagem realmente bastante especial. Então, trocar ideias com você, Henrique, impressões sobre esse livro, na companhia dos ouvintes, é uma alegria muito grande para mim. Obrigada mais uma vez pelo convite e pela oportunidade. Que bom Silvia, vamos conversar. Silvia, qual é a sua impressão geral dessa obra? As coisas que você só vê quando desacelera. A impressão geral dessa obra, Henrique, a partir de uma primeira leitura que eu fiz, porque um ponto importante é o de que esse livro é um livro para ser lido aos poucos, para ser degustado, para se refletir sobre os seus conteúdos, lendo um ou mais capítulos, uma ou mais das pequenas lições, dos pequenos textos que ele contém, variadas vezes. Mas a partir dessa primeira leitura, a impressão principal que fica, para mim, é o fato de haver, no bojo desse livro, variadas lições, muitas lições e lições profundas, que tratam aí da complexidade mesmo do ser humano. Porém, não é um livro complexo. É um livro extremamente simples na sua apresentação, na sua linguagem. A extrema sabedoria do autor faz com que ele passeie por diversos temas que fazem parte da realidade cotidiana de qualquer ser humano, com bastante clareza, de uma forma muito objetiva, bastante acessível a qualquer pessoa que deseje ler o livro e aprender com ele. Então, ele toca nos mais diferentes assuntos aí, passa pelas nossas relações com os outros, com, por exemplo, nossos relacionamentos amorosos, com os filhos, com os pais, com as pessoas do nosso trabalho, os chefes, amigos. E aí vai passeando pelas nossas relações com o nosso futuro, as nossas relações com o nosso passado, com as nossas lembranças, com os nossos objetivos, metas, expectativas. Fala sobre as nossas relações com as nossas emoções também. Então, nós vemos ali uma proposta muito extensa, muito abrangente de, a partir da desaceleração, uma certa renovação de pontos de vista, com vistas à nossa saúde mental, à nossa saúde emocional, a um ganho muito grande na nossa qualidade de vida. Então, a desaceleração promovendo em nós um campo muito grande de descobertas, de descobertas daquilo que se encontra tão perto, tão próximo, mas às vezes, exatamente, por estar tão perto e tão próximo, torna-se difícil de ser enxergado. Descobertas externas, descobertas no outro, descobertas no mundo, mas, acima de tudo e antes de tudo, pelo que pude perceber nessa primeira leitura, Henrique e amigos ouvintes, descobertas internas, descobertas no nosso próprio ser, descobertas da nossa própria essência, muito boa proposta. Amigo ouvinte, no programa de hoje estamos conversando com Silvia Viana Said, a respeito do livro As Coisas Que Você Só Vê Quando Desacelera. Silvia, você acaba de nos dar uma visão geral da obra, falando um pouco da sua impressão a respeito de todos os temas e assuntos que o autor aborda ao longo das páginas desse livro. É um livro que convida reflexões, esse mergulho interior, e é nessa linha que eu gostaria de dividir com você um questionamento. As coisas que você só vê quando desacelera. Então, a primeira pergunta, Silvia, como é que a gente faz para desacelerar? E a segunda pergunta é, que coisas são essas que a gente só consegue ver quando desacelera? Olha, Henrique, que para nós que vivemos nesse meio urbano tão acelerado, com tantos compromissos, tarefas, horários a cumprir, tentar imaginar uma maneira, uma receita para desacelerar, poderia ser até algo muito difícil ou impossível se nós seguíssemos a seguinte linha de raciocínio, se o mundo é tão acelerado e se eu vivo nesse mundo, como eu posso desacelerar? Mas a proposta do livro e desse autor é a seguinte, observemos, o mundo é experimentado de acordo com o estado mental de cada um. Não é o mundo exterior que é um turbilhão, é apenas a minha mente. O mundo nunca reclamou de estar ocupado demais. Então, nós temos no livro A Proposta da Prática da Atenção Plena Viver Lidando com as situações de maneira consciente, viver o aqui e o agora. É claro que quando nós vivenciamos as situações, nós nos envolvemos com elas, isso é óbvio, mas a atenção plena é a proposta de estarmos nas situações sem desencadear sem desencadear abruptamente pensamentos ou palavras de maneira automática, rápida, instantânea e que já reflita julgamentos, críticas, ideias preconcebidas, pensamentos negativos. Então, essa atenção plena ela pode se dar de maneira formal quando nós elegemos durante o nosso dia alguns minutos para cultivarmos esse estado de presença através da observação da nossa respiração, do nosso corpo, de uma maneira geral, para a contemplação de uma paisagem, para cultivar esse silêncio interior e também de maneira informal essa da vivência cotidiana. então a atenção plena é aí essa receita que a gente pode fluir, deixar fluir e fluir através da leitura desse livro e com isso estabelecer aí uma série de descobertas internas. que bom que existe um caminho Silvia, um meio prático viável para cada um de nós aprender a desacelerar a propósito já na capa do livro o autor anota algo interessante como manter a calma em um mundo frenético exatamente como você acaba de comentar e de nos ensinar é desenvolver a atenção plena muito bom e o que a gente só consegue ver quando desacelera? Henrique eu acho que a gente consegue ver tantas coisas é como se um mundo novo se abrisse a nossa frente esse mundo mental a partir das nossas escolhas de pensamentos dessa postura de atenção plena então eu posso pensar que a gente consegue ver as situações o mais próximo possível do que elas realmente são sem que elas passem tanto por esse filtro rigoroso das nossas suscetibilidades do nosso orgulho a gente passa a ter um olhar não derrotista e ansioso passando a ceder o lugar para um olhar mais sensato e amoroso sobre situações um outro ponto muito importante que me chamou atenção a mim pessoalmente nesse livro é a questão do falar do ouvir são diversas as passagens aqui dos pequenos textos que foram as pequenas postagens do autor sobre esses temas do dia a dia e a questão da comunicação ela permeia grande parte do livro a gente consegue ouvir o outro com uma escuta mais genuína mais profunda mais compassiva eu gostaria até de ler aqui Henrique um trecho que eu marquei entre tantos que eu marquei sobre a questão da fala e da escuta o que está na página 136 ele diz assim desde que as pessoas tenham as próprias opiniões elas têm direito é quando você quer mudar a opinião alheia que os problemas aparecem isso não é só algo impossível e fútil é também desnecessário imagine como o mundo seria chato se todo mundo pensasse da mesma forma e ele conclui quando você der liberdade às pessoas vai encontrar a sua também então sempre esse contraponto de a partir do momento em que eu sou um pouco mais flexível respeitoso e amoroso para com os outros para com as situações da vida eu sempre recebo de volta essa sensação de liberdade de leveza de confiança para a minha própria vida eu acho que nesse processo de autocompaixão que é desenvolvido a partir da desaceleração através da atenção plena Henrique a gente consegue começar a vislumbrar cada vez com mais clareza as nossas próprias virtudes em movimento num processo de expansão então o contato aqui no livro também é claro é prazeroso é suave com constatações de um processo de desenvolvimento do auto amor da nossa generosidade da nossa capacidade de cultivo e de descoberta de um bom humor de autocompaixão auto aceitação de gratidão muito grande acho que um outro ponto importante a ser destacado aqui Henrique é que a gente vê passa a ver também sob uma outra ótica a partir de um outro ponto de vista nos valendo da atenção plena pela desaceleração de pensamentos as nossas chamadas emoções negativas ele diz pra nós aqui por exemplo que a raiva a inveja o ciúme são rótulos linguísticos das emoções e que elas são desencadeadas e que nós deveríamos perceber que não constituem uma realidade fixa que elas vêm e vão que essa energia das emoções ela se dispersa sem que nós precisemos nos esforçar nós passamos então a não nos identificar mais com essas emoções a não supervalorizar esses rótulos a não desencadear processos também de culpa de peso entendendo que elas não fazem parte do nosso ser peço até agora pra fazer uma leitura novamente está aqui na página 120 ele diz assim quando estamos cegos de raiva fazemos escolhas de que nos arrependemos depois deixar o recinto antes de perder o controle é um sinal de maturidade então acho que a gente vê com muito maior clareza os nossos pensamentos os nossos sentimentos as nossas emoções e tantas outras lições e toques pra reflexão chamados a meditação e os seus benefícios a importância como já falei da palavra permeando todo o tempo os nossos relacionamentos e grande parte do livro destaca a importância da qualidade dos nossos relacionamentos da nossa própria auto-percepção a partir da percepção também que temos do outro então é uma visão muito vasta e renovada que nós passamos a ter da nossa vida a partir da leitura desse livro e da aceitação dessa proposta da desaceleração Silvia quando você fala da forma como o autor aborda as emoções eu achei muito interessante esse destaque que você dá de fato merece a nossa atenção o autor ele vai tratar desse assunto em vários momentos do livro mas no capítulo 2 há uma atenção especial e o capítulo se chama atenção plena porque é exatamente através da atenção plena que vamos encontrar uma forma prática um meio adequado para lidarmos com as emoções a primeira parte do capítulo já se chama seja amigo das suas emoções com isso ele marca uma diferença muito grande em relação a forma habitual de nós lidarmos com as nossas emoções nós julgamos queremos gerenciar tudo isso ter o controle superar combater lutar contra as emoções negativas e ele ensina que a melhor forma é nós olharmos para as emoções de uma forma não reativa simplesmente tomar consciência aceitar e buscar formas saudáveis de transformar isso mas o primeiro passo é nos tornarmos amigos das nossas emoções porque no fundo elas não são nossas inimigas é como ele diz não lute contra as emoções negativas observe-as e seja amigo delas Silvia nesse sentido eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito de um dos temas que ele aborda no livro e que se refere ao ressentimento e ao perdão ah sim de fato são algumas as alusões no livro há situações que remetem a decepção a vingança a inimigos a mágoas e todas elas nos fazem naturalmente pensar nessa situação da postura do perdão e o autor nos convida sim a ocupar também nessas situações esse lugar de observador silencioso exercendo a atenção plena sobre o fato que aconteceu e vemos com mais clareza essa situação se ocuparmos essa posição e acabamos por redimensionar a dor ou ressignificar a dor por conta da ofensa ou do que quer que tenha acontecido e que nos requisite uma postura de perdão por exemplo há um trecho em que ele diz assim aquela pessoa que dificulta a sua vida hoje pode ser um mestre disfarçado enviado com a tarefa de ajudá-lo no seu crescimento individual muito bom Silvia eu quero agradecer pela sua participação por colaborar com o nosso programa café literário da rádio Rio de Janeiro foi uma alegria muito grande aprendemos com os seus comentários tudo que você falou a respeito dessa obra nos convida a pensar refletir que você prossiga com seus estudos com todo o trabalho que você realiza no campo da meditação obrigado por tudo até uma outra oportunidade Silvia e vamos deixar um tempinho para você se despedir dos nossos ouvintes ai Henrique as minhas palavras finais não poderiam ser outras senão de gratidão a você ao universo a Deus por essa oportunidade que possamos todos nos sentirmos cada vez mais motivados estimulados a esse processo de desaceleração a partir de prática formal e informal da atenção plena e desacelerar pode não ser tão fácil no início mas na verdade é um processo extremamente grato e feliz então que possamos todos permanecer nessa sintonia do bem da paz e do amor atenção plena é amor é auto amor um grande abraço pra você pra todos os ouvintes e até uma próxima oportunidade se Deus quiser obrigado Silvia querido ouvinte antes de concluirmos nós vamos fazer a leitura de um trecho que está no final da obra e fica como um presente uma reflexão quando estiver ocupado a ponto de se sentir constantemente perseguido quando as preocupações tomarem sua mente quando o futuro parecer sombrio e incerto quando estiver magoado com algo que alguém falou desacelere mesmo que apenas por um momento traga toda a sua consciência para o momento presente e respire fundo o que você está ouvindo quais são as sensações no seu corpo como está o céu apenas quando desaceleramos é que finalmente vemos com clareza nossos relacionamentos nossos pensamentos e nossa dor quando vamos mais devagar não ficamos mais presos neles podemos nos distanciar e apreciá-los pelo que são o rosto dos nossos familiares e dos colegas que sempre nos ajudam o local por que passamos todos os dias mas não notamos as histórias dos nossos amigos que ouvimos sem atenção na imobilidade dessa pausa a totalidade do seu ser é revelada em silêncio não precisamos nos esforçar para adquirir sabedoria em vez disso ela surge naturalmente quando desaceleramos e percebemos o que já está aqui a medida que notamos mais e mais aspectos do momento presente chegamos a percepção mais profunda de que há um observador silencioso dentro de nós na imobilidade primordial o observador silencioso testemunha tudo o que acontece dentro e fora torne-se amigo desse observador descubra onde ele está e que forma assumiu não tente imaginá-lo como algo que você já conhece deixe todos os seus pensamentos e as imagens se fundirem de volta ao silêncio e apenas sinta a presença do observador que já está ali em silêncio se você vir a face do observador silencioso então terá encontrado a sua face original aquela de antes de você nascer amigo ouvinte aqui nos despedimos com votos de muita paz até breve a rádio rio de janeiro apresentou o programa café literário produção e apresentação Henrique Fernandes